Olá, estudante! Nós vamos nos debruçar agora sobre mais três questões, tá? Começando a resolvê-las. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um pequeno comentário relembrando a diferença entre fato e opinião. O fato está relacionado àquilo que aconteceu, algo que é de conhecimento de todos, as informações de modo geral, ok? Já a opinião, ela é uma interpretação dos fatos, ela é um ponto de vista sobre determinado aspecto, ok? Então, em textos argumentativos, a opinião, ela fica muito evidente, né? Porque argumentar, na verdade, compreende analisar e estabelecer ponto de vista sobre determinado assunto, sobre determinado tema que é colocar, tudo bem? Na questão 1, nós temos um texto que diz o seguinte, a importância da leitura como identidade social. Um dos nossos objetivos é incentivar a leitura de textos escritos, não apenas daqueles legitimados pelos acadêmicos como boa leitura, mas os escolhidos livremente. Pela análise dos números da última Bienal do livro realizada em São Paulo, constata-se que ler não é problema, pois, segundo o Correio Brasileiro de 25 de agosto de 2010, cerca de 740 mil pessoas visitaram os estandes que apresentaram mais de 2.200.000 títulos. Mas, perguntando-nos, os livros expostos e os leitores que lá compareceram, se encaixam em qual tipo de leitor? Podemos afirmar que todos os livros foram escritos para um leitor ideal, reflexivo, que dialogará com os textos? Muitos livros vendidos na Bienal têm como foco a primeira e a segunda visão da leitura. Seus autores enxergam o texto como um fim em si mesmo, apresentando ideias prontas, oprimando pelo seu trabalho como um objeto de arte, em que o domínio da língua é a base para a leitura. Assim, cabe-nos refletir inicialmente sobre como transformar o leitor comum em leitor ideal, um cidadão pleno em relação à sua identidade. A construção da identidade social é um fenômeno que se produz em referência aos outros, a aceitabilidade que temos e a credibilidade que conquistamos por meio da negociação direta com as pessoas. A leitura é a ferramenta que assegurará não apenas a constituição da identidade, como também tornará esse processo contínuo. Para tornar isso factível, podemos, como educadores, adotar estratégias de incentivo, apoiando-nos em textos como as tirinhas e as histórias em quadrinhos até chegar a leituras mais complexas, como o romance de Saramago, Machado e Assis ou textos científicos. Construir em sala de aula relações intertextuais entre gêneros e autores também é uma estratégia válida. A família também tem um papel importante no incentivo à leitura, mas como incentivar filhos a ler se os pais não são leitores? Cabe à família não apenas tornar a leitura acessível, mas pensar no ato de ler como um processo. Discutimos à mesa questões políticas, a trama na novela. Por que não trazermos para nosso cotidiano discussões sobre os livros que lemos? Neste texto, a ideia defendida pelo autor está expressa no trecho. A leitura é a ferramenta que assegurará a constituição da identidade. Muitos livros vendidos na Bienal têm como foco a primeira e a segunda visão da leitura. Assim, cabe-nos refletir inicialmente sobre como transformar o leitor comum em um leitor ideal. Um dos nossos objetivos é incentivar a leitura de textos escritos. Cabe à família não apenas tornar a leitura acessível, mas pensar no ato de ler como um processo. Bem, se nós analisarmos a leitura do texto, as autoras vão trazendo alguns questionamentos, algumas inquietações sobre a importância da leitura. Então, um dos objetivos delas é incentivar a leitura de textos escritos. Isso aí não é uma opinião. Isso aí é uma iniciativa que elas estão propondo. Propondo, na verdade, estão explicitando aí um dos objetivos, não é? Estão explicitando aí, na verdade, um dos objetivos delas. Nós temos aí muitos livros vendidos na Bienal têm como foco a primeira e a segunda visão da leitura. Quando se coloca que um dos focos, muitos livros vendidos na Bienal têm como foco a primeira e a segunda visão da leitura, a gente não tem aí um ponto de vista sobre o que está sendo tratado. A gente tem uma informação com base em algo, em um evento que foi realizado aí e do qual surgiram alguns dados, tá? Quando as autoras dizem também, assim, cabe-nos refletir inicialmente sobre como transformar um leitor como um leitor ideal, a gente está fazendo uma proposição, né, nesse momento, nesse trecho. A gente está fazendo uma proposição nesse trecho, convidando o leitor a refletir sobre algo e não explicitando um ponto de vista. E, como ela disse, cabe à família não apenas tornar a leitura acessível, mas pensar no ato dele como um processo. Porque nesse caso aí, como se diz, cabe à família, nós temos uma proposta de intervenção para um problema, né, que está sendo colocado. E, na verdade, a ideia defendida pelas autoras fica clara no trecho em que é dito. A leitura é a ferramenta que assegurará a constituição da identidade, com base em vários levantamentos que foram feitos, né, se vocês observarem. É um texto que é colocado por pessoas, por teóricas, né, e elas, com base nas reflexões que vão sendo trazidas no texto, elas dizem que a leitura é a ferramenta que assegurará a constituição da identidade. Nesse trecho aí fica clara a ideia definida por elas, que é de que a constituição da identidade vai se dar por meio da leitura, tá certo? Vamos agora para a questão 2. Na questão 2 nós temos um texto que diz o seguinte. Horóscopo, o canal certo, data estelar, Marte ingressa no signo de touro, Lua é quarto crescente no signo de vista. Enquanto isso, aqui na Terra, a grande confusão de nossos dias não se resolve com o dinheiro, mas pelo estabelecimento de bons relacionamentos, privilegiando a cooperação mútua e colaboração. Há mais vida à disposição, vida mais abundante, mas acontece que esta só se manifesta de forma harmoniosa, circulando através de grupos de pessoas e não individualmente. Quanto mais as pessoas se isolam e tentam distinguir-se umas das outras, separando-se e distanciando-se, mais destrutiva seria para elas essa vida mais abundante, mais confusas se tornam suas experiências também. O estabelecimento de laços de cooperação fornece um canal adequado para essa vida mais abundante, expressando-se como bem-estar, felicidade e prosperidade. Então, a ideia defendida nesse texto é que os laços de cooperação dão mais harmonia à vida, as pessoas não devem isolar-se, o dinheiro não resolve todos os problemas, o isolamento torna as experiências confusas, ou a felicidade e a prosperidade são consequências. Se nós voltarmos para a análise do texto, nós vamos observar que, vamos destacar aí dois trechos, tá? Há mais vida à disposição, vida mais abundante, mas acontece que esta só se manifesta de forma harmoniosa, circulando através de grupos de pessoas, e não individualmente. Fica claro nesse trecho que não se defende a ideia do isolamento, ok? No final do texto, nós temos, no último período, uma informação que diz o seguinte, O estabelecimento de laços de cooperação fornece o canal adequado para essa vida mais abundante. No último período do texto, nós temos aí a ideia de que o estabelecimento de laços de cooperação fornece o canal adequado para essa vida mais abundante, que é tratada aí no texto. Então, a ideia definida desse texto é que os laços de cooperação dão mais harmonia à vida. Ou seja, os laços de cooperação, eles vão fornecer o canal adequado para ter uma vida mais abundante e, consequentemente, uma vida mais harmoniosa, né? O que é dito anteriormente, ok? E isso só vai ser possível circulando através de grupos de pessoas e não individualmente. A grande ideia definida nesse texto é a de que os laços de cooperação dão mais harmonia à vida. Se nós voltarmos para analisar o texto, nós vamos ver que há um trecho em que se diz Há mais vida à disposição, vida mais abundante. Mas acontece que esta, essa vida mais abundante, ela só se manifesta de forma harmoniosa, circulando através de grupos de pessoas e não individualmente. E lá no final, isso é confirmado, no último período do texto, com a ideia de que o estabelecimento de laços de cooperação fornece o canal adequado para essa vida mais abundante. Então, isso é grande ideia definida no texto, né? As pessoas não devem isolar-se. Isso é apenas um dos aspectos que é trazido aí para auxiliar essa grande ideia definida no texto. O dinheiro não resolve todos os problemas. Mas, é apenas um dos aspectos também trazidos no texto para colaborar aí com essa ideia, com a ideia que é definida. O isolamento torna as experiências confusas também é um outro aspecto trazido no texto, é algo mais reduzido, né? Essa vida mais abundante, ou seja, quanto mais as pessoas se isolam, tentam se distinguir uma das outras, mais confusas se tornam suas experiências, certo? E a felicidade e a prosperidade são consequências. A gente fica se perguntando de quê? Daí, se não reflete, a ideia é definida no texto. O que fica mais pertinente para nós aí é a ideia de que os laços de cooperação dão mais harmonia à vida e isso fica comprovado pelos dois textos, pelos dois trechos que nós vamos, ok? Questão 3. Desmatar não vale a pena. Desmatar é ruim, mas traz crescimento econômico. E isso é o que fizeram você acreditar durante muito tempo. A realidade é bem diferente. O modelo de ocupação predominante na Amazônia é baseado na exploração madeireira predatória e na conversão de terras para a agropecuária. É o que eu chamo de boom-colapse. Nos primeiros anos da atividade econômica baseada nesse modelo, ocorre um rápido e efêmero crescimento, boom-boom. Mas, em seguida, vem um declínio significativo em renda, emprego e arrecadação de tributos, o colapso. A situação de quem era pobre fica ainda pior. Esse modelo é nefasto em todos os sentidos. O avanço da fronteira na Amazônia é marcado pelo desmatamento, pela degradação dos recursos naturais e, se não bastasse tudo isso, pela violência rural. Em pouco mais de três décadas, o desmatamento passou de 0,5% do território da floresta original para quase 18% do território em 2008. Além disso, a resistência de florestas sofreram degradação pela atividade madeireira predatória e devido a incêndios florestais. Nesse texto, o autor discorda de qual tese, ou seja, o autor vai ser contrário a que ponto de vista? Vamos lá. Desmatar é ruim, mas traz crescimento econômico. É o que eu chamo de boom-colapse. Nos primeiros, a situação de quem era pobre fica ainda pior. Esse modelo é nefasto em todos os sentidos. O avanço da fronteira na Amazônia é marcado. Se nós observarmos o autor, logo no início do texto, desmatar é ruim, mas traz crescimento econômico. E isso, ou seja, desmatar é ruim, mas traz crescimento econômico, é o que fizeram você acreditar durante muito tempo. A realidade é bem diferente. Ou seja, o autor está discordando, ele está sendo contrário a essa ideia de que desmatar é ruim, mas traz crescimento econômico. E ele vai comprovando isso durante todo o texto. Tanto é que ele chama o movimento aí de boom-colapse. E tudo que é dito nas outras afirmativas é o que eu chamo de boom-colapse, ou a situação de que era pobre fica ainda pior. Esse modelo é nefasto em todos os sentidos. O avanço da fronteira na Amazônia é marcado. Tudo vai colaborar para essa discordância que ele faz do início do texto, da tese que é colocada, de que o desmatamento traz crescimento econômico. Então, é o que eu chamo de boom-colapse. Isso aí é quando ele se refere a essa questão de modelo de ocupação predominante na Amazônia. Ele não discorda disso, ele está concordando, ele está colocando isso como um fato. A situação de quem era pobre fica ainda pior. Ele está concordando com a ideia de que esse boom-colapse deixa a situação terrível para quem era pobre. Esse modelo, o modelo que é aceitado no primeiro parágrafo, é nefasto, é ruim em todos os sentidos. E o avanço da fronteira da Amazônia é marcado por... Ele traz aí uma informação para nós, tá certo? Então, tudo isso vai colaborar com aquilo que ele coloca no início do texto, porque aí ele vai discordar da tese de que o desmatamento traz crescimento econômico. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.